No vídeo de hoje, eu e a Lívia vamos batalhar de Beyblades. Vamos lá pra loja de brinquedos, a gente primeiro tem que comprar. A gente vai comprar um pra Lívia e um pra mim pra gente batalhar. E aí, chegando na loja de brinquedos, eu explico direitinho. Vamos lá comigo. Chegamos aqui na loja de brinquedos, né, Lívia? É. E agora a gente tem que achar Beyblade. Você sabe o que é isso? Sei. Pois é. Vamos procurar então Beyblade? Tinha uma colega da minha escola que tem. Ah, é? Sim. Ah, então vamos lá, vamos procurar. Ó, aqui é bem grande, tá vendo? A gente tem muita coisa, muita coisa mesmo. Amor, você sabe onde que a gente pode encontrar Beyblade? Não tenho a mínima ideia, eu nunca brinquei de Beyblade na minha vida. Não é Beyblade, é Beyblade. Beyblade. Isso. Vamos procurar, vamos procurar um Beyblade aqui. Tem dinossauros, tem um aqui que tá fazendo barulho, olha isso. Esse aqui tá vivo, amor? Meu Deus. Ai, meu Deus, ele tá mexendo, Lívia. O que é isso? Por que será que ele tá mexendo dentro da caixa? Ele tá querendo sair. Eu, hein. Olha isso, cara. Que estranho. Vamos procurar, então. Vamos procurar um Beyblade? Olha isso, tem um monte de coisa. O boneco, ó. Os jogos, tá vendo? Rapaziada, parece que eu encontrei. Na verdade, a Lívia que achou, né, Lívia? É. Olha isso. Olha o tanto de Beyblade que tem aqui, cara. Tem um monte, ó. Uns que dá pra montar, alguns, sabe, personalizados de desenho. Tem vários tipos de Beyblades diferentes. E, Lívia, chegou o momento de cada um escolher um, beleza? Sim. Rapaziada, a gente tava ali olhando os Beyblades, só que a gente não achou nenhum que a gente quis ainda, entendeu? Tem muita opção ali, mas nenhuma das opções que a gente tinha, que a gente tava querendo pra gente. Então, o que que eu pensei em fazer? Essa loja é muito grande. Tem muito Beyblade. Só que tem outras lojas que também tem outro Beyblade. Então, a gente tá pensando em, basicamente, ir em outra loja, procurar outros Beyblades em outras lojas. Cada um tem que escolher o que mais gostar, porque a gente vai fazer uma batalha de Beyblades, mano. Então, tipo assim, não pode ser qualquer Beyblade. Tem que ser Beyblade que, assim, a gente sentir no coração que é pra levar ele, entendeu? Vamos continuar procurando, então, pra depois a gente fazer essa batalha. Beleza, rapaziada. Já chegamos em outra loja pra procurar os Beyblades. E, mano, é sério. Toda vez que eu chego aqui e vejo essa máscara, eu tenho vontade de comprar, mano. Olha que da hora, velho. Liv, olha o tanto de aranha que tem falsa. Dá pra gente trollar a dinda. Ah, amor, você tá aqui. Eu achei que você não tava aqui, não. Não dá pra trollar a dinda, não. É, não dá mais certo. Ó, isso também é um lançador. Olha que legal, um lançador de dardos, tá vendo? Você já jogou isso? Já. Já brincou disso? Sim. Gostou? Sim. Rapaziada, achamos mais modelos aqui de Beyblade. Olha só, tem de vários assuntos diferentes, tá vendo? Vingadores, tem vários aqui, tem Homem-Aranha. Lívia, gostou de algum desses? Quer que ele leva pra você? Não. Não gostou? Você quer outro, né? É. É. Vai ser difícil achar o Beyblade que ela vai gostar. Mas não faz sentido a gente batalhar Beyblade, sendo que ela não vai estar com o Beyblade que ela gosta, né? Então, vamos achar o Beyblade que ela vai gostar. Rapaziada, é o seguinte. A Lívia gostou de um Beyblade. Esse aqui. É. Ela tinha falado que não gostou dos que estavam ali na prateleira. Só que quando ela olhou de perto e viu que aqui tem a Mulher Maravilha, você gostou, né, Lívia? Sim. É esse que você quer levar? Sim. A gente vai fazer uma batalha de Beyblades, fechou? Também tem. Eu só imagino. É, tem um raiozinho. Ela gostou. Esse aí ela gostou. Então, ela vai levar um desse pra ela. E, mano, é o seguinte. Eu vou levar um pra mim também pra gente fazer essa batalha. Então, a Lívia já escolheu o dela. Eu vou escolher o meu e vamos começar essa batalha. Chegamos em casa, rapaziada. E esses são os nossos Beyblades, né, Lívia? É. Vamos começar, então, essa batalha? Sim. Ó, como é a primeira vez que a Lívia tá tendo um Beyblade na vida, eu acho que a gente tem que valorizar esse momento dela abrindo pela primeira vez um Beyblade. Vamos ver se ela entende como que funciona. Vai, Lilinha. Abre o Beyblade pra você. Quer que eu tire essa primeira caixa de fora? Sim. Deixa eu abrir essa primeira parte pra você. E aí, você abre o Beyblade. Calma aí. Ó, Beyblade aí, ó. Vamos ver se você conhece como que funciona. Ó, eu conheço só um pouco mesmo. Ó, ela já colocou aquilo pra fora. E aquilo ali é o que precisa pro Beyblade rodar. Você tá só tirando? Mas e aí? Agora tem que montar. Mas eu não sei montar. Ó, vamos lá, Lilinha. Eu vou te ensinar, ó. Isso aqui você não vai precisar. Isso aqui é manual de instruções. Mas a gente não precisa disso. Primeiro, a gente tem aqui o Beyblade, certo? E aí, a gente tem que encaixar o lançador aqui no Beyblade, ó. Como que encaixa, eu não sei. É atrás, né? Não, não, né? Não, é aqui. E aí, a gente tem que encaixar o lançador. Ó, encaixa assim. Ai. Tá, calma. Vamos pegar isso aqui, que é a cordinha de lançamento. Nossa, olha como é que a cordinha tá, cara. Toda bugada. Toda torta. Toda torta, Lilia. Vamos lá. A gente tem que colocar a cordinha aqui, ó. Olha como é que já tá rodando aqui, tá vendo? Sim, é muito legal. Tá rodando já. Agora a gente vem e a gente encaixa no lugar correto. Que eu acho que é esse. Boa. Boa. Encaixou. Encaixou. Deu certo? Agora, Lilia, pela primeira vez você vai rodar. Fora da bacia, por enquanto, rodar no chão mesmo. Ó, você vai segurar com uma mão aqui, onde eu tô segurando. Isso. Segura com a outra mão, melhor. Essa mão você segura aqui, essa outra mão você vai pegar isso aqui e aí, quando você eu falar já, você vai puxar muito forte. Até isso aqui de amarelo sair desse negócio vermelho, tá? Tá. Tem que ser muito forte. Pode ser mais de um alto aqui, não precisa estar no chão, não. Quando eu falar já, você puxa muito forte. Vai lá. 3, 2, 1, já. Boa. Meu Deus. Olha isso. Nossa, tá girando muito rápido, Lilia. Sim, né? Caramba. Eu vi a imagem. Quem que é aquele super-herói ali? O Flash. O Flash. O Flash, pra quem não sabe, é muito rápido. E olha aí o Beyblade dela. Tá rodando até agora, é super rápido, mano. Deixa eu, vamos lá, ó. Então, beleza. Agora que você já sabe como funciona, vou deixar ele preparado pra você. E aí, gente, agora vai começar a nossa batalha de Beyblade, fechou? É. É mesmo. Beleza, rapaziada. Ó, já montei o meu também, tá vendo? E ele fica bem preso, tá? Olha o da Lívia aqui, bem preso também. Chegou a hora da nossa primeira batalha, Lívia. Lembra como é que funciona, né? Não faz ainda não. Mas segura com essa mão aqui em cima. E com a outra mão você segura aqui, ó. Isso. E aí, quando eu falar já, eu e você a gente vai soltar juntos assim pra ele cair aqui dentro. Fechou? Sim. Quem será que vai ganhar? Não sei. Eu acho que vai ser eu. Não sei. Eu acho que vai ser eu. Eu não sei. Eu quero descobrir. Então vamos descobrir juntos, ó. Três. Tem que puxar. Quanto mais forte você puxar, mais rápido o Beyblade vai girar. Meu Deus. É. Tá preparada? Então vamos lá. Três. Dois. Um. Vai. Opa. Foi. Foi. Foi, mas eles não estão se encontrando. Mas vamos ver qual que vai parar primeiro. Vamos ver qual que vai parar primeiro. Ó. Eu acho que o da Lívia tá parando primeiro, hein. Eu acho que o da Lívia tá parando primeiro, ó. Na minha visão tá assim, ó. Olha só. Olha só. Olha só. Qual que vai parar primeiro. Ih. Olha o da Lívia lá, ó. Se bem que o meu também. Ih. O da Lívia parou. E o meu ainda tá girando. Ih, Lívia. Essa primeira... A rodada eu ganhei. A primeira rodada eu ganhei. Mas não acabou ainda não. Vamos mais uma rodada? Vamos. Mais algumas rodadas pra gente vir, né. Se você vai conseguir virar esse jogo. Eu vou tentar dessa vez, inclusive, fazer com que eles batalhem, né. Porque eu não quero só que eles fiquem rodando pra ver quem vai acabar primeiro. Vamos fazer com que eles se choquem. Que eles entrem em uma verdadeira batalha de Beyblades. Bora lá, rapaziada. Ó. O meu já tá pronto. Mostra aí, Lívia. O dela também já tá pronto. Tá preparado pro segundo round? Sim. Olha isso, gente. Como a gente ainda não tem uma pista de batalha de Beyblade, eu preparei uma frigideira. É. Essa aqui é a nossa pista de batalha de Beyblade até a pista que eu comprei chegar, entendeu? Porque, né, a gente precisa de um lugar onde os Beyblades se choquem. Bora lá. 3, 2, 1, vai. Boa. Agora o meu. Opa, opa, opa. Uou. Não sei por que eles estavam brigando. O meu, você viu que o meu ganhou? Só que é o seguinte. Eu esperei pra jogar depois, porque como a panela é pequena, eu esperei a Lívia jogar primeiro pra depois eu jogar, porque senão ia ser uma confusão. Pode ser que isso tenha interferido. Então, eu vou tentar jogar junto agora pra gente ver se realmente a minha Beyblade tá sendo a melhor até agora. Beleza, rapaziada. Estamos prontos para o segundo round. Tá pronta, Lívia? Sim. 3, 2, 1, valendo. Boa, boa, boa. Mas o seu não virou. O seu virou, mas por que o seu virou, será? Será que foi o meu que fez o seu virar? Ou ele caiu virando? Acho que o seu fez isso, porque ele foi no meu e eu virei. Ele foi no seu e o seu virou? Sim. Deixa eu fazer o seguinte. A gente vai trocar agora. Eu vou com o seu e você vai com o meu. Pode ser? Tá. Vamos ver, então. Bora montar os Beyblades e começar a próxima rodada. Beleza, rapaziada. Agora eu estou com o da Lívia e a Lívia está com o meu. Bora começar, então, essa próxima rodada pra ver se os Beyblades que estão alterando essa vitória. 3, 2, 1, vai, Lívia. Moça, que isso? O seu jogou o meu pra fora, mano. É muito rápido. É, amor. Eu acho que meu Beyblade é muito bom. Eu também acho. Mas é o seguinte. Eu quero te desafiar. Eu vou com o da Lívia mesmo. Pra gente ver realmente se é isso. Você quer tentar? Quero. Faça o seguinte, então. Você pode ir com o campeão e eu vou com o da Lívia. Porque eu quero ver se eu consigo ganhar do meu próprio Beyblade. Fechou? Fechou. Então, vambora. Rapaziada, o meu está aqui e o da Natália está ali. Na verdade, aquele é o meu e esse é o da Lívia. Estou sem as mãos porque eu estou segurando com os pés. Não reparem nisso. Vamos lá, amor? Vamos. Vamos lá. 3, 2, 1, vai. Que isso, cara? Não está facitindo isso. Mas ele ficou rodando aqui fora, ó. E esse aqui aqui dentro. Eu venci. Quer mais uma? Vocês sabem o que eu estou achando? Está faltando uma arena de batalha de verdade. Está faltando uma arena de batalha de verdade. Quer saber? Eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Vou comprar essa arena de batalha e a gente vai jogar esse negócio direito. A gente vai fazer essa batalha direito. A Natália vai comprar um Beyblade para ela. A Lívia já tem o Beyblade dela. E eu já tenho o meu. Então, se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo com uma arena grande de Beyblade e com o Beyblade da Natália, deixa muito like e se inscreve no canal, tá? Eu vou, inclusive, comprar outras opções para mim e outras opções para a Lívia para a gente ter vários Beyblades para poder escolher o que jogar na hora que quiser, entendeu? É isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido. Até o próximo. E ele está girando aqui até agora, mano. Não parou de girar até agora, não, ó. É isso, né? Oi? A Dina guardou. É verdade. A Dina guardou dela, ó. É isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo e tchau.